O quanto você acredita que você vai vencer os seus obstáculos esse ano? O quanto você acredita que você pode superar suas adversidades esse ano? O quanto você está disponível para sonhos grandiosos esse ano? Será que suas dificuldades atrapalham a sua perseverança por objetivos grandiosos? Será que suas dores frustram seus objetivos grandiosos, poderosos, maravilhosos? Será que as feridas que a vida fez interrompem sonhos maiores na sua caminhada? Será que algumas decepções roubam de você a tranquilidade para planejar um futuro melhor? Bem, é sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje. Porque a sua mentalidade precisa ser uma mentalidade vencedora. E é por isso que eu queria ler com você hoje um texto. Mas antes, se inscreve no meu canal aí. Toca nesse sino aí para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo para você. Vamos caminhar juntos todos os dias do ano com um bom dia, com oração. Vamos caminhar buscando a palavra de Deus. Ela é a fonte de sabedoria. Hoje, quero ler para você um texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que diz assim. Esse é um texto em que a igreja de Roma está recebendo do apóstolo Paulo uma motivação para viver. A igreja enfrenta muitas lutas, a igreja enfrenta muitas dificuldades. O momento não é tranquilo para a igreja. A igreja tem situações que envolvem risco de vida. E é nesse momento que Paulo se volta para a igreja e diz assim. Ei, vocês estão se deixando abater? Vocês estão se deixando influenciar pelas dores? Vocês estão sucumbindo diante das dificuldades? Vocês estão abatidos? Vocês estão desistindo de seus sonhos? Vocês estão decepcionados com a vida? Vocês estão desacreditados do futuro? Ei, olhem para mim. Então Paulo diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não está dizendo que a dificuldade não existe. Ele não está dizendo que as lutas não existem. Ele não está sendo simplista diante das situações da vida. O que ele está dizendo é que tudo o que você possa enfrentar. Que todas as lutas que você tenha, que todas as ciladas que você tenha, que todas as inimizades que venham contra você, que todas as mentiras que falem contra a sua vida, que tudo o que façam para prejudicar sua família, que tudo o que coloquem contra a sua felicidade, não é nada diante do teu Deus. Ele está dizendo, olha, eu sei que você tem coisas contra você. Eu sei que você tem lembranças que não são tão boas. Eu sei que você tem dificuldades na sua história. Eu sei que algumas pessoas fazem de tudo contra você, falam mal de você. Mas, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o texto de Romano está dizendo é, pare de olhar apenas para as oposições. Olhe o que você tem a favor. Pare de olhar apenas para os seus bloqueios. Olhe o que te impulsiona. Pare de olhar apenas para as armadilhas. Olhe para os incentivos. Olhe que Deus, estando a teu favor, você está no caminho da vitória. Olhe que Deus, estando a teu favor, você está no caminho da conquista. Olhe que Deus, estando a teu favor, você não tem que ser. Não tem como não conseguir. Eu já passei por muitas situações na minha vida. Algumas delas eram muito preocupantes. Uma delas foi quando eu enfrentei um câncer. E enfrentar um câncer não é fácil para nenhuma pessoa. É uma doença que traz um cheiro de morte. Mas naquele momento, eu não tive medo da morte. Eu me preocupei com pessoas que eu amo. Eu me preocupei com a minha família. Eu me preocupei com a minha igreja. Sim. Mas eu não tive medo da morte. Porque naquele momento, eu entendi que Deus estava comigo. E se Ele quisesse me curar, eu seria curado. E todos veriam a bênção de Deus na minha vida. Mas se Ele não quisesse me curar, eu seria salvo. E eu viveria com Ele a vida eterna. Porque se Deus é comigo, eu estou preparado para viver e estou preparado para morrer. Eu estou preparado para lutar. Eu estou preparado para vencer. Quando Deus está com você, você não pode duvidar. Tudo conspira a teu favor. Você tem que ter uma mentalidade vencedora. Uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade conquistadora. Você tem que acreditar que o teu amanhã será melhor do que hoje. E que o teu depois de amanhã será melhor do que o teu amanhã. Nós nascemos para vencer. Por quê? Porque a nossa vitória é alimento na vida dos outros. A nossa vitória motiva os outros a sonhar. A nossa vitória faz as pessoas acreditarem que eles também podem. Deus tem um tremendo lucro na tua vitória. Por quê? Porque Ele quer conquistar corações. E muitas pessoas não leem a Bíblia. A Bíblia que elas leem é a tua vida. A Bíblia que elas leem é a tua vitória. Ah, mas eu tenho tido derrotas. Sim, porque faz parte do processo da vida. Nada chega fácil para que você aprenda a dar glórias a Deus quando a conquista chega. Nada chega fácil para que você entenda que você depende de Deus. Não é você que faz. Mas a dificuldade não significa que a vitória não é a tua. Só significa que você tem que depender de Deus para chegar lá. Mude a sua mente. Acredite na sua vitória. Deus se encanta em ver você acreditando. E aí Ele manda a provisão para que você possa desfrutar daquilo que você já viu pela fé. Daquilo que você acreditou. Que Deus te abençoe. Sonhe alto. Tenha uma mente vencedora. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto